Ao sol do meio dia E você me desejar Telefona que eu corro pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Depois me deixou Meu mundo levou Eu sofro demais Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Ver na cidade Se for preciso o mundo Me virá Só vou parar de um dia Eu te encontrar Minha felicidade Na segunda-feira Tudo é solidão Essa quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer Eu vou sofrer E no domingo Eu vou sofrer E no domingo Eu vou sofrer E no domingo Eu vou sofrer Eu vou sofrer E no domingo Eu vou sofrer E no domingo Eu vou sofrer Só vou parar de um dia Eu te encontrar Minha felicidade Felicidade. 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 Que pena, amor Que pena Do mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Eu venho de perto Não me deixo só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te vê sem ser Ninguém te ama como eu Não deixo o sonho terminar Meu coração é teu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é teu lugar No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Quero rir Me leva junto com você Me leva junto com você Se eu venho de perto Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Quero rir Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Meu coração é teu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é teu lugar 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 Quanto amor Quanta loucura Que a gente fez E amar como eu te amei Eu confesso Foi a primeira vez Quantos planos Quantos sonhos A gente viveu Parecia até que o mundo Foi feito Pra você e eu Fui me entregando Fui te amando E você fugindo de mim Acreditei E me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanto a saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Daqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã Sem você E mais um café da manhã E o meu lugar Ame a você Arroja, arroja, arroja Tantos planos, tantos sonhos a gente viveu Parecia até que o mundo foi feito pra você e eu Fui me entregando, fui te amando e você fugindo de mim Acreditei, nem me toquei, que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite e eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho, preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite e eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o céu vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite e eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho, preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite e eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o céu vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite e eu não vejo teu olhar No final de tarde eu estava carente Uma nuvem no céu foi chover de repente Você surgiu Feito um presente caindo da chuva Em verde carona no seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos, falamos da gente e a paixão foi chegando como uma enchente Você nos inundou O farol verde se abriu para o nosso amor E hoje nós somos espelho de um casal perfeito Que amor se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão a gente não abre mão Ai, 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 nosso amor doce lhe corta o pai O Deus queimou a carona no seu guarda-chuva E hoje nós somos estrelhos de um casal perfeito Que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão a gente não abre mão Ai, 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 nosso amor com o capricho da cima Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor doce licor da urna O Deus queimou a carona no seu guarda-chuva Ai, 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 nosso amor com o capricho da cima Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor doce licor da urna Pode ver, pela primeira vez, eu treme todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar preto de menina Me fez nascer o peito dessa paixão E agora não duro direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus, perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho De ter nada comigo De ter nada comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus querem te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrenta, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não duro direito Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho De ter nada comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Teidura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Que está me deixando um confuso Entendeu meu olhar por distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Princesa, a deusa da minha poesia Que doido querendo você Vem trazer o sabor Arrancar minha dor Do seu lado ferida Princesa, a deusa da minha poesia Volta correndo pra mim Vem me ser que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Às vezes a minha cabeça Parece Estão me chamando de louco É você Que está me deixando confuso Eu vejo um olhar constante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Do seu lado ferida Doido querendo você Vem me ser que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Vem me proíbe De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só você Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar No meu coração No meu coração Me parece ser Solitário da paixão Guarde o teu pranto Pra chorar comigo Você tem meu corpo Na hora certa Finja mais um pouco Finja mais um pouco Brinque de sorrir Tente se enganar Que você não quer me amar Lute com amor Ignore o amor Faça o que quiser Mas fique comigo Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Estou pronta pra assumir Mas se a gente confundir Com o tempo consertamos Dividimos nossos erros E quem sabe acertamos Fim já mais um pouco Brinque de sorrir Tente se enganar Que você não quer me amar Lute com a dor Ignore o amor Faça o que quiser Mas fique comigo Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Estou pronta pra assumir Mas se a gente confundir Com o tempo consertamos Dividimos nossos erros E quem sabe acertamos E quem sabe acertamos E quem sabe acertamos Não dá mais pra confundir A emoção é acertamos A emoção fala mais alto A emoção fala mais alto A emoção fala mais alto E quem sabe acertamos E quem sabe acertar Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida Porque a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate com o brindão, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá-me embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate com o brindão, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá-me embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá-me embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos As vezes eu nem sei O que pensar Tentando encontrar A solução O tempo quase já não passa A vida não tem graça Sem você não dá Não dá pra ser feliz Não dá Não vejo condição Às vezes eu nem sei Por onde andar Tentando espantar A solidão Te vejo em tudo o que eu faço Em todos os meus passos Onde quer que eu vá Você não sai em nenhum instante Do meu coração Tem uma força Que me arrasca pra você E essa força Não me deixa de esquecer Parece um ímã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar É impossível arrancar Você de mim Tem uma força Que me arrasca pra você E essa força Não me deixa de esquecer Parece um ímã Parece um ímã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim Não me deixa de esquecer Não me deixa de esquecer Não me deixa de esquecer Quando amanhece o dia Na cidade grande Levanto correndo E saio pra trabalhar As luzes ainda acesas É que me clareiam Sempre na hora certa Preciso chegar Preciso chegar Eu me voto a esperança Que tomo meu tempo Na esperança Na esperança que amelhora A posse de mim Ouvi a pasta depressa E assim eu vou Agarrado no cansaço No balanço No balanço do metrô Vai esperança Leva esse trem O que me resta da vida É receber os carinhos Da santa mulher Da santa mulher Querida Da santa mulher Querida Eu me voto a esperança Que tomo meu tempo Na esperança que amelhora A posse de mim Eu me voto a esperança Eu me voto a esperança Ouvi a pasta depressa E assim eu vou Agarrado no cansaço No balanço do metrô Na esperança Eu me voto a esperança E assim eu vou E assim eu vou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL